Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabelereira na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor já me siga por lá, Alessandro Velay o mesmo nome aqui do canal, lá também dou muitas dicas de cabelo dicas que ficam lá no feed mesmo, diferente daqui e também vlog aqui da Holanda, tá imperdível o nosso Instagram e também vamos anotar na nossa playlist, desculpa a coloração que eu vou deixar ela completinha aqui no final deste vídeo pra você e lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida e também antes da gente entrar na dica de cores de hoje, lhe peça o like, curta o vídeo se inscreva no canal e também compartilha naquele grupo já que sabe que tá cheio de mulher querendo ficar morena e iluminada já que a gente tá falando dela, vamos começar uma nova série esta semana com as morenas iluminadas que são tendência agora nos salões de beleza esse santo tá fazendo mó sucesso, aliás ela nunca deixou de ser né gente mas agora tá com uma força total e vamos começando gente pelo avelã olha eu tô trazendo cores esta semana que a gente quase não fala aqui então vamos começar pelo avelã que também é preferência nacional e o 7.31, esse que eu tô destacando aqui, eu vou dar dica pra vocês de como coloração e descoloração também e vocês me perguntam qual é a marca Alessandra, é mais de réu da L'Oreal é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão e agora nós vamos começar pela descoloração fazendo aquelas mexinhas né, com aquele fundo escuro morena e iluminada com esse 7.31 esse avelã que a gente tá dando ele aqui como o avelã então como que a gente vai fazer? gente olha, primeira coisa logo né a gente vai pro teste de média sem falar aqui né de preferência que faça dois usando dois papilotes pra não perder tempo um com o X de 20, outro com o X de de repente 30 volumes mas por quê? porque de repente esse cabelo ele tá colorido aí com uma tinta escura, um preto, um castanho, um chocolate né, então tá pintado, eu tô falando então vai ser mais difícil de tirar essa cor né principalmente essa cor, tá essa coloração, essa tinta tá muito tempo já colorindo esse cabelo né às vezes até anos tá, então é bom fazer com o X de 20 ou com o X de 30 volumes pra saber qual é que vai usar fazendo esse teste né de mecha, também se não vai quebrar esse cabelo né, se ele não vai entrar em corte químico se não vai ficar elástico tudo isso a gente vê no teste de mecha e depois desse teste de mecha passou tudo aí, tá tudo em cima né gente olha, também vou dar dica pra vocês de como colorir esse cabelo como usar uma tinta também que vai ficar morena e iluminada né em todo o cabelo usando uma coloração tá fique aí que a gente vai a gente já vai falar começamos pela iluminação né com essas mechinhas já falando em iluminação de morena e iluminada né que tem aquele fundo escuro eu me lembrei da playlist de passo a passo então eu vou deixar este vídeo aqui no card de como fazer morena iluminada hum, tá imperdível também a nossa playlist de passo a passo gente, lá tem tudo que eu faço em salão alinamento coloração, descoloração o segredo de salão é aquelas técnicas top, top, top que cobre qualquer cabelo branco hum, pois é tem muita dificuldade né muita gente tem dificuldade de cobre de branco pois é, vai nesse vídeo o segredo de salão e também até mega reta e por lá até como fazer mega tá imperdível também ó, é então, pois é então a gente passou no teste de mecha né fez o teste e tudo gente, olha vamos pra esse fundo agora vamos falar sobre o fundo de clareamento né tem que chegar neste fundo já no teste de mecha dá pra ver né esse fundo de clareamento 7 né que é o ideal aqui pra gente fazer essa amora iluminada neste tom avelã então, o fundo de clareamento 7 ele é 100% laranja né aquele laranjão mesmo da cor da fruta pois é essa essa cor que tem que ficar no cabelo já no teste de mecha já dá pra ver né já dá pra verificar se vai chegar nesse fundo de clareamento que não é difícil com bons produtos de preferência profissional descolorante que abre 10, 12 tons tá mas é é assim que a gente faz agora como é que nesse fundo como é que a gente vai neutralizar fazer essa tonalização pra dar este tom avelã e também neutralizar o fundo gente esse 7.31 ele já tem todos os os reflexos né que são aquelas 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 numerações depois do ponto ponto, vírgula ou barra dependendo da da coloração que neutraliza esse fundo 100% laranja tá esse no caso esse 1 aí que é o acinzentado na maioria das marcas então 7.31 não precisa de mais de outra mistura pra neutralizar o fundo e claro vai dar esse tom avelã nas mechas também tá sempre com o X de 10 ou pode ser o X mais baixa também misturando né fazendo a misturinha e também deixando esse tempo de pausa de 8 a 10 minutos é o tempo ideal pra tonalização vamos passando pra outra outra etapa aí outra situação de um cabelo que a gente vai cobrir os brancos tem luzes nesse cabelo quer deixar a raiz natural ou o fundo natural fundo natural gente é a cor do cabelo da gente mesmo tá se for castanho é castanho vai ficar castanho se for louro escuro vai ficar louro escuro tá e também vai cobrir os brancos tem esse fundo aí tem esse média no cabelo tem uma descoloração que pode ser até feita global né tem de qualquer maneira tem uma descoloração e também é usando aqui o ideal é usar o 6.0 ou o 7.0 com o X de 10 volumes tá vai cobrir os brancos pretinho e o melhor que vai é essa área vai crescer né da raiz cobrindo os brancos tudo e a gente vai daqui a alguns meses querer descolorir esse cabelo né pode até platinar é ah eu não quero mais o avelã né eu quero colocar no fundo de calamento novo pode ser com facilidade porque eu uso esse ao X de 10 volumes tá bom então agora vamos para uma outra situação de um cabelo que ele vai ser colorido pela primeira vez um cabelo virgem né então a gente vai a gente vai querer fazer este avelã no cabelo né fazendo aquela ela iluminação gente com tinta né com uma coloração né quem fazer opção pela coloração pode ficar com esse avelã no cabelo fica lindo e maravilhoso né então o que a gente vai fazer prestando ao X tá que é ao X aqui que muita gente erra deixa o cabelo mais escuro às vezes com outra cor tá então se o cabelo é virgem né o cabelo tá natural ele nunca foi colorido então a gente vai colocar esse 7.31 se o cabelo é cabelo castanho escuro castanho médio quanto cabelo da gente mesmo é que se não se vai até de preto né porque eles são mais fechados então vai usar ao X de 40 volumes aí olha 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 40 volumes então a diferença é matemática a gente chega na cor que a gente precisa quer dizer na ao X que a gente precisa colorir esse cabelo no caso aqui 40 volumes para os castanhos escuros e os castanhos médios tá agora ah gente olha quem tiver branco para cobrir tem que colocar o 7.0 nesse caso tá meio a meio 50% de cada por exemplo coloca o 7.31 que é esse avelã né que a gente está colocando aqui e mais o 7.0 50% de cada tá meio a meio e usa essa justiça que a gente está falando aqui agora vamos para o cabelo natural que é castanho claro tá então a gente vai usar ao X de 30 volumes ó 5, 6, 7 tá que é o castanho claro 10, 20, 30 volumes entendeu e para o louro escuro que é um cabelo natural né que nasceu lourinha aí fica com o louro escuro depois a maioria né às vezes fica mais claro é 6, 7 usa 20 volumes tá quem tiver cabelo com o louro escuro então essas são as X corretas para a gente é colorir e chegar nesse nesse avelã bom agora vamos para uma outra situação de um cabelo que ele vai que ele vai ser feito daqui um mês mês e pouco né o retoque de raiz segredo gente retoque de raiz é diminuir ao X não tem outra coisa tá por exemplo se usou ao X de 40 nesse caso vai usar ao X de 20 volumes porque é uma cor que não é um louro assim claro e claríssimo tá então usa nesse caso usa 20 volumes tá sempre diminuindo um pouco ao X agora se usou por exemplo 30 volumes para colorir todo o cabelo então no retoque da raiz naquele dedinho ali sabe gente de distância né de um dois centímetros mais ou menos essa distância do couro cabeludo por quê? porque o nosso couro cabeludo ele é quentinho a nossa pele é quentinha se você pegar na sua pele agora você vai sentir aquela quenturinha aí então é isso que faz dobrar quase que dobrar a volumagem do ao X tá bom? então por exemplo se usou 30 volumes vai usar também 20 volumes no retoque de raiz se usou 20 volumes vai usar 10 no retoque de raiz sempre diminuindo um pouco é só o X agora porque depende da cor do cabelo também né é que a gente usou o X mais alto ou mais baixo então agora vamos com a opção de um cabelo que ele vai que ele tá loiro nesses tons loiros claros e claríssimos né e a gente quer abafar o loiro que a gente chama né escurecer um pouco esse cabelo então pode ir direto pra esse 7.31 tá? e usar preste bastante atenção nessas OX aqui por exemplo se a o o cabelo é um cabelo que tá com mechas tá com uma descoloração global de qualquer maneira tem uma descoloração a gente usa esse 7.31 com OX de 10 volumes agora se o cabelo é um cabelo pintado né um cabelo colorido com tinta a gente usa esse 7.31 com OX de 20 volumes tá? um pouco diferente e deixa o tempo de pausa da marca que você tá usando tá? tempo de pausa da sua marca que você tá usando porque cada um vai dar um tempo de pausa diferente então meus amores um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau